Tem gente aqui que tá ouvindo essa mensagem que já tá entendendo, não foi? Olha aqui! Não foi você que escolheu o Senhor primeiro, foi o Senhor que te escolheu. Tem promessas que você carrega que você não pediu pro Senhor. Simplesmente o Senhor levantou alguém, usou a palavra, falou ao teu coração e te prometeu. Tem coisas que não foi você que pediu, tem coisas que não foi você que escolheu. Foi o Papai que se levantou e falou na tua vida. Foi o Senhor que se levantou e lançou a palavra sobre a tua história, foi Deus. Foi Deus quem fez. E de repente você tá olhando pra tua estrutura e tá dizendo, mas Deus, a promessa é grande, mas a estrutura é pouca. Senhor, a promessa é grande, mas as possibilidades são mínimas. Senhor, a palavra profética é grande, Pai. Mas o que eu posso fazer diante disso é bem pouquinho. E Deus, Ele tá falando pra pessoas nesta hora. Aquilo que é impossível pra você é possível pra Deus. Deus não errou quando escolheu Abraão. Deus não errou quando escolheu Sara, não errou. Ou você acha que Deus estava preocupado com a estrutura de Abraão e Sara. Ou você acha que Deus estava preocupado com as possibilidades deles. Não, Deus simplesmente lançou a promessa. Tem pessoas aqui que estão participando desta campanha, estão ouvindo esta mensagem. Que sabem bem do que papai tá falando. Sabe por quê? Porque você carrega a promessa. Você é portador de promessa. Tem palavra de Deus lançada sobre a tua vida. Mas também tem impossibilidades que te cercam. Que por vezes entristecem o teu coração. Tem coisa que Deus já disse que vai te dar vitória. Mas tu já apanha tanto em cima desse negócio. Tu já apanha tanto nesta situação. Que você tem hora que você olha e diz assim. Deus, será que isso é pra minha casa mesmo? É pra minha vida? É pra minha história? Deus tá dizendo pra você. Levanta a tua mão. Vai tomando posse e dando glória aí do outro lado. O Senhor tá falando pra você que Ele não erra endereço. O Senhor não erra endereço. Se Ele tá dizendo que é sobre você, que é na tua casa, que é na tua família, então é.